Então a gente tem que mostrar boa dia em que a gente pode pegar no colo e que tá tudo bem. Tá? Tenho certeza que quando uma pessoa chega próximo dele e demonstra um pouco mais de medo, ele deve ficar até mais poderoso, certo? Aí quem deixa a pessoa chegar perto mesmo, fica mais pravinha se pegar no colo e tal e tudo mais, não é verdade? Outro ponto que vocês comentaram é a questão de que ele não gosta de ficar em determinadas posições no nosso colo. E é muito importante a gente poder estimular posições diferentes. Isso aí! Ele é que você chegava a fazer xixi na casa, na gente assim, quando ele tinha pegado tudo isso. Chegar aí no colo e fazer xixi, eu falei, eu dava medo. É normal, é o medo, é o medo gritando, tá? Isso! Tá? Então, pessoal, não é só ele que passa por isso, tá? Tem vários cães que passam por isso, mas o grande exercício que a gente tem que fazer, e não só pra esse tipo de posição, mas qualquer posição que coloque os três em xeque, em medo, é praticar cada vez mais isso. É o próprio processo da sensibilização. Então é uma coisa que é muito simples pra vocês. Um pode passar pro outro no colo e fazer disso uma brincadeira, e ao mesmo tempo vocês estão tirando esse medo de dentro dele. Estão mostrando que pegar no colo, segura aí. É tranquilo. Cuidado também pra não ficar muito só no... Passa, trava. Passa, trava. Isso! Muda a posição. Mostra que não precisa ficar emgrupinhado. Né? E a gente vai tirando isso dele pouco a pouco. Isso é um processo. Não é que amanhã ele vai estar zero bala. Mas se vocês praticarem já um pouco hoje, eu tenho certeza que amanhã ele vai estar mais tranquilo. Tá? Então, isso é uma ideia muito importante. Até a gente conseguir chegar numa posiçãozinha, eu sempre gosto muito de mostrar essa posiçãozinha, que vocês conseguem colocar ele relaxadaço, no meio da sala, de barriga pro ar, ganhando carinho. Ele consegue? Duvido um pouco. No sofá, só. No sofá, ele permite. Então, aqui ó. No sofá, na cama, sim. Exposto a mãe dele, exposto ao amigo dele, irmão, né? Hoje é tudo irmão. Hoje é irmão. Tudo irmão. Mas o... Porque, o que acontece, um cachorro que é muito... Mas percebe uma coisa, aí ele tá pedindo carinho. É de frente, deu e lá e colocado ele nessa posição. Isso, isso, isso é quando ele pede. Porque essa posição, no mundo animal, é submissão. É uma posição de... Impressa ele aqui de novo, ok? Vamos ver se ele me permitiria. Não, não tá no bater a cabeça. Não, não tá no bater a cabeça. Ó, ó como ele fica, ó. Sim, tô tranquilinho. E agora o coração, então, bicho. Parou. Foi a mil. Tá? Então, aqui também é outro exercício. Pra também ele aprender que tá tudo bem. Tá? Tem cachorro que não permite isso aqui, porque é tão... O cachorro é tão alfa, tão dominante, que ele não se permite ser colocado na posição de submissio. Mas tem cachorro que é por medo, que é o caso dele, que ele não está nada confortável em estar aqui, nada confortável em estar aqui, né, a gente precisa mostrar com ele que está tudo bem, não precisa ter medo, alfantiga viu quem não é, né, mas ao mesmo tempo, 3, 2, 1, ok, certo, fazendo isso com um treino, com uma aula, putz, ele vai ficar um cachorro muito mais zen também, muito mais equilibrado, dócil com você, ele é super de boa, super carinhoso, mas ele vai ficar muito mais dócil como um todo.